Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. Se você não conhece o meu trabalho fora do YouTube, gostaria de convidar a conhecê-lo através do www.portalsublimatico.com.br. No vídeo de hoje do Portal Responde, a dúvida é do Wesley. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, gostaria de saber se tecidos ecológicos de 50% algodão e 50% pet suportam o processo de sublimação. Pelo que acompanhei, até suportaria, porém, com uma qualidade inferior, correto? Então vamos lá, Wesley. Certamente a sua dúvida é a dúvida de tantas outras pessoas. Então vamos aproveitar esse momento aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Wesley, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de convidar a conhecer o meu curso de sublimação em camisetas no www.comestamparcamisetas.com.br. Se você que assiste esse vídeo tem interesse em aprender tudo sobre sublimação em camisetas, acesse www.comestamparcamisetas.com.br. Então vamos lá. Wesley, é o seguinte, na verdade não existe no curso mesmo, eu falo que não existe a questão do certo e errado. É muito importante compreender produto, cliente e mercado. Existem outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso e também lá no portal, no www.portalsamatico.com.br. Por que eu digo que não existe o certo e errado? Aqui eu tenho um exemplo de uma camiseta que é 67% poliéster e 33% viscose, conhecida como PV. Eu vou mostrar com detalhes no vídeo. Essa camiseta em comparação com essa camiseta aqui, feminina. A intensidade é bem distinta. Essa aqui tem uma vivacidade maior, essa aqui uma vivacidade menor. Essa aqui é estonada. Esse tecido é o PP, que é 100% poliéster. Esse aqui é o PV, que é 67% poliéster. Você comenta aqui dos 50% poliéster. Não existe certo e errado, porque você vai ter que definir muito bem produto, cliente e mercado. Eu tenho um amigo, por exemplo, no Espírito Santo, que ele tem uma boutique, moda surf, e lá ele trabalha com camisetas como essa aqui. 50% poliéster e 50% algodão, que é a PA. Você vai ter um resultado muito semelhante, que é apenas 50% tingimento. Porque é importante você compreender e ter outros vídeos aqui e artigos no portal falando sobre os tipos de tecido. Então, quanto mais poliéster, mais transferência. Quanto menos poliéster, menos transferência. Essa loja no Espírito Santo, ela vende moda surf. Ela tem um resultado mais ralado do que esse ainda, mais estonado do que esse, e vende a R$200 cada camiseta. Porque ele criou uma marca, produto, cliente, mercado, essas coisas todas que ele ensina, inclusive, nos cursos. Então, não existe certo e errado por conta disso. Então, Wesley, na verdade, não fica inferior. Fica diferente. Você precisa entender o seu público, entender o processo, entender os tecidos, para lançar ou não esse produto no mercado. Compreendendo o produto, cliente e mercado. Eu volto a frisar e falar muito sobre isso, porque esse conceito é muito, muito, muito importante. E muita gente tem pecado. Então, a questão não é inferior, e sim a composição do tecido. Se você agora deseja um tecido com vivacidade, com uma estampa viva e vibrante, com todos os tons ali, não estonado, como eu mostrei aqui, você precisa de um tecido 100% poliéster. Existem muitos tecidos 100% poliéster. A questão é que as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Existem muitos fios trançados de formas diferentes que dão acabamentos diferentes na malha final. Então, não ache que poliéster é uma única coisa e um único acabamento de tecido. Existem muitos no mercado. E eu passo muitas informações no curso. Eu falo sempre do curso porque é a forma que você tem para se especializar. É muito complicado hoje buscar, tem muita informação na internet, elas são divergentes, é uma bagunça só. Então, é legal você escolher um tutor, um profissional, para que possa acompanhar o seu negócio e desenvolver isso com foco. Sem foco, você não vai desenvolver o seu negócio. Sem conhecimento, não tem como desenvolver o negócio e ter sucesso nesse negócio. Então, conversamos um pouquinho aqui sobre tecido. Existem outros vídeos e se você gostou desse vídeo aqui, certamente vai gostar desse outro vídeo aqui. Se inscreva no canal e fique à vontade para comentar logo abaixo. Se gostou, dê um joinha. Sucesso para vocês e até mais!